O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-superintendente da administração de portos de Paranaguá, Daniel Lúcio Oliveira de Souza, por crime ambiental de poluição. As irregularidades foram identificadas entre 2004 e 2009 pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foram apontadas falhas na coleta de lixo que causou a proliferação de ratos no porto. Também foi constatada a falta de conservação dos locais de armazenagem e movimentação de grãos. Daniel Lúcio Oliveira de Souza foi condenado por crime ambiental, apenas de um ano e 11 meses de prisão, substituída por prestação de serviços à comunidade. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Insatisfeito, o ex-superintendente recorreu ao STJ alegando que, à época, a administração dos portos não tinha obrigação de limpar a sujeira produzida pelos operadores portuários. O relator do recurso, o ministro Sebastião Rey Júnior, observou que, ao contrário, na época, a legislação previa, sim, que a responsabilidade pela limpeza e conservação era da administração. E como o superintendente ocupava cargo de chefia, detinha a obrigação de evitar riscos ambientais e previamente assumidos. Legenda Adriana Zanotto